Como a brisa suave a sussurrar Bem assim posso ouvir a voz de Deus Me falando mansamente ao coração Renovando a fé nas horas de aflição Como a brisa suave posso ouvir a voz de Deus Não está no vendavão ou no fogo ou no trovão Para ouvir sua voz é preciso aquietar-se e saber Que só Ele é Deus Como a brisa suave a sussurrar Deus revela aos seus o seu querer Através da comunhão eu posso ver Seu cuidado, seu poder e seu amor Como a brisa suave posso ouvir a voz de Deus Não está no vendavão ou no fogo ou no trovão Para ouvir sua voz É preciso aquietar-se e saber Que só Ele é Deus Posso ouvir a voz de Deus Como a brisa suave Como a brisa suave Como a brisa suave A brisa suave Que só Ele é Deus Como a brisa suave Que só Ele é Deus